A Emily Garcia participou de uma brincadeira no canal do Matheus Mazafera, onde ele disse o nome de três homens, John Vlogs, Jerry Smith e o Vitor Dallaud, e pediu que Emily escolhesse quem mataria, beijaria e casaria. Olha só o que a Emily respondeu. Casa, mato ou beijo? Vitor Lounge, John Vlogs e Jerry. Caso, mato ou beijo? É. Não, não sei sério. Não sei sério. Olha, eu mato o Jerry. Eu beijo o Vitor e eu caso com o John, porque o John já namorei, eu sei que é uma pessoa boa. Maravilhosa. Amei. Após a publicação do vídeo, a mãe do John Vlogs provocou a Emily tweetando o seguinte. O primeiro podcast do John teria que ser com a Emily Garcia na minha opinião, porque um dia ela solta um vídeo de 40 minutos falando que ele é um monstro. E depois vejo a entrevista que casaria com o John. Queria muito entender isso. Depois desse tweet, a Emily postou uma resposta no Instagram. Ela escreveu E também a notícia! No último final de semana, Lucas Lira anunciou que a Sunaika Bruna está grávida. E os dois receberam muitas mensagens de carinho dos fãs. Lira fez alguns stories agradecendo todo esse apoio. E disse que está muito feliz e emocionado com tudo que está acontecendo em sua vida. Confira. Oi gente, estou aqui ó, aparecendo de carequinha para agradecer esse carinho de vocês que sempre me contagia, sempre me impressiona. Eu nunca me acostumo com isso. Eu estou aqui até agora respondendo as mensagens que vocês estão mandando no meu Instagram, no Twitter. Enfim, não para de chegar mensagem. Está chegando mensagem sem parar, sem parar. E mesmo que eu tente acompanhar é impossível. Mas eu consegui responder muita gente. E você que eu não respondi, fica aqui o meu agradecimento, minha gratidão pelo seu carinho. Por você estar comigo, sabe? Por você confiar em mim, na pessoa que eu sou. Enfim, gente, está sendo o dia mais incrível da minha vida. O dia mais maravilhoso. Eu já consegui viver situações, momentos muito bons na minha vida. Mas nada se compara a isso. Nada. É uma sensação completamente nova. E eu só tenho a agradecer a vocês. Só tenho a agradecer a Deus. Por tudo que Ele me proporciona. Pelas oportunidades que Ele me deu. E é isso. Agora eu vou deitar, porque a Bruna já está dormindo. Eu estou aqui no escritório, porque eu estava respondendo vocês. Mas agora eu vou deitar, porque eu já estou morto. Eu não estou conseguindo ler mais nada. Estou com minhas redes sociais abertas aqui, mas eu não estou conseguindo ler. Porque eu estou muito cansado. Acordei muito cedo hoje para preparar tudo, né? Preparar o vídeo anunciando a gravidez. Enfim. Então eu vou deitar agora, porque a Bruna já está dormindo. Vou deitar lá com ela. E é isso. Vai ser uma bênção. Nossas vidas. E não é de vocês também. Porque eu sei que essa energia que a gente passa também ajuda muitas pessoas, né? Então é isso. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. A gente se fala. E fui. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto